Questão 147. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Computador tipo A informa a quantidade X de litros de combustível gasto para percorrer 100 km e do tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador do tipo A e, ao final da viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X por 100. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação... Qual a operação, né? Bom, é do tipo A, né? A quantidade de litros é o X para percorrer 100 km. Então, ele gastou X litros e percorreu 100 km. Vou escrever, inclusive, a unidade de medida para ficar simples de visualizar. Litros e, aqui embaixo, quilômetros. E do tipo D, informa a quantidade de quilômetros para cada 1 litro, ok? Então, o que está acontecendo? É o inverso disso aqui. E o inverso de X sobre 100 é 100 sobre X. Opção C. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.